And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, TV Gamers da Área, eu sou o Luiz, aqui para continuar a série do Zombi, bora lá mano Deixa eu só aqui reaprender aonde estão as paradas Tá, pistola aqui, dois pra cá é Sniper, um pra cá é pistola e um pra cá é AK né Aqui pra baixo, beleza, bom, tá de boa Quero ser mais da Sniper para ver os zumbis a distância né Bom, deixa eu aumentar aqui o meu áudio velho Esse jogo mano, é um jogo que velho, você vai se cagar mesmo, pois o áudio precisa estar alto tá Então não tem como o áudio estar baixo, pois você não ouve os zumbis Com o áudio alto você ouve muito bem e dá merda né Tá, aqui já matamos todos os zumbis Eu acho que nenhum zumbi deu respawn velho, é claro que eu vou confirmar aqui Mas acredito eu que nenhum zumbi tenha dado respawn Tem um barulhão aqui no céu Se é algum avião, avião passando, acho difícil né Tá, bora continuar aqui Temos que achar o remédio Pro cara lá né, trocar o remédio pelo não sei o que Vamos lá, usar essa escada Tá, duas portas Essa não abre Inserir código Galera, não me lembro de código nenhum hein Eita porra É necessário ter o código Aonde eu vou achar O código dessa porta Tem duas, três árvores Aqui tem um X, será que esse X é onde nós estamos? Não fez muito sentido não hein Tem zumbi aqui embaixo velho Não, não tinha, tá de boa Vou deixar essa porta aberta Tem medo de vir um zumbi agora Tá, já viemos aqui também Preciso dar um jeito Descobrir o código daquela porta velho Eita porra Ferrou Ah, eu odeio lugares fechados Pior que não é nem certeza não Acho que é pra cá mesmo Abra acesso a Bacon Fields Ah, mas estamos voltando né Estamos voltando Não é o lugar que nós viemos Aqui vamos sair já É boa velho Tá, vamos ver agora Onde vamos arrumar o remédio Eu pensei que era ali na redondeza mesmo Só que pelo jeito não né Vamos ter que dar um rolê gigantesco Para encontrar o remédio desse cara velho Ah, é pra que um lugar tão escuro Tem uma travadela Reabasteço o gerador Enquanto remédios Remédios Abra acesso Eita Não tem mais marcação nenhuma Tá, tem um buraco ali na parede Só pode ser ali Voltamos para o metrô Mano, por que não tem uma luz? Só uma luz que eu queria Só uma luz ligada Essa lantana aqui é uma grande bosta Pelo menos o radar Parece que está funcionando E não tem zumbi aqui Ai caraca Viu como esse jogo é tenso Mano, na moral Deixa eu falar Eu estou gostando do jogo Mas não vejo a hora de acabar o jogo É questão de honra Acabar esse jogo E essa lantana não parece que não é uma caixa de morte Não parece que não é uma caixa de morte Não é muito tarde Só para estourar a estaciona de petróleo Você sabe? Certo, então Está caindo Não mais problema O que você quer com essa porta também? Você não está no caminho de morrer? Beleza Beleza Eu vi Um zumbi Eu só quero confirmar Se não tem nada nas costas dele ali Aparentemente não Mas é aquele zumbi fedorento Velho Como eu queria ter um sinalizador agora? Caraca Eu iria adorar um sinalizador agora Tem mais um? Não Ah, tem mais um ali Que é um policial Queria tentar ver aquele ali Não dá para ver ali Tem mais um ali Normal também Bom Pelo jeito, então Tem bastante zumbi Mas não tem nenhum especial Especial não, né? Com a paradinha nas costas lá Queria tentar chamar a atenção De um por vez aqui Esses corvos São muito idiotas Mais um ali no fundo Aí um me viu Puta, melhor que goste Está escondido Até ele chegar aqui, velho Só que não, mano Não, não vai para o lado, não Está andando muito Por que andar tanto, hein? Você andou demais, velho Não era para ter andado tanto assim O pior é que eu vi uma marcação aqui do lado Viu? Quando eu estava andando Está ali, ó Em cima é animal Embaixo é zumbi Está do outro lado Caraca, lugarzinho tenso Caraca, lugarzinho tenso esse, hein, mano Não está chamando a atenção Desse cara aqui antes Deixar esses dois Deixar esses dois marcados O policial não deu Olha eu aqui, cara Olha eu aqui, cara Me viu? Ele não me viu Ele é bem cego Agora ele viu Já que eles andam bem rápido, né, velho Para um zumbi A sua mobilidade Está ótima, cara Já a sua cabeça Não está tão boa Tá, beleza Eu quero saber Esse daqui, velho Tem um ali dentro Está me preocupando Boa, refrigerante Tem um aqui dentro Vai, eu chamo o policial Vou chamar o policial antes Já acabamos com ele de uma vez Nunca dê as costas Para um zumbi Vamos lá Tirar o capacete antes Saiu, boa Mesmo sem capacete Ele é difícil de matar, viu Ele está indo para um lugar Que eu nunca queria ir, velho Vem para cá Não sei o que tem ali, né, velho Minha maior preocupação, velho São os zumbis elétricos Que trazem uma horda imensa de zumbis E também os zumbis com paradinha explosiva nas costas, né Igual tem no Dying Light Então esses dois são os piores tipos de zumbis, velho Por enquanto, né Estou achando que não é zumbi aqui não, hein Maldito corvo Maldito sejam os corvos Tá, agora Bom, tem que vir aqui, né, velho Vim aqui do lado, ver o que tem aqui Não queria, mas Ó, morre, mulher Nem levanta Tem uma luz bem forte ali O que é aquilo ali? Tá, deve ser um urubu Melhoria de velocidade de disparo Opa O alarme O alarme O radar Tá falando que tem um zumbi por aqui, velho Pegar aqui, ó Porque eu não tô vendo nada Ah, deve estar aqui na água, certeza Tem mais um ali, ó Eita porra, ferrou Muitos zumbis Tá, zumbi normal ali Cachorro estraçalhado São três urubus Sério, né, mano? São três urubus, é E ali em cima tem mais um Podia dar pra ir por trás Assim, né? Foi, morreu Caraca, tem muitos zumbis ali do lado, velho Exatamente, eu não preciso ir ali Tem muitos zumbis E tem zumbi na água aqui também Que eu tô ligado Vai, urubu Corvo, urubu Sei lá Tem zumbi debaixo dessa água aqui também Tá, agora como eu entro ali, hein Será que tá alguma coisa aqui dentro? Tem nem como abrir a porta Tá, tem uma porta aqui E tem um espaço pra passar ali, ó Não tem nem como tirar a barricada aqui O meu medo é aqui dentro, viu? Tem muita, ó Movimentação no radar aqui, ó Ah, urubus de novo Esses urubus tão começando a me encher no saco, viu, velho Pô, nada mais abre aqui Bom, você tem que entrar aqui, né, velho Não tem jeito Bom, entramos Crash Boa, vocês devem ter crianças zumbis aqui, hein Olha essa música, maluco Ai, capitão, tá com medo? Eu também tô, relaxa Mano, tem um zumbi aqui do lado Não tá funcionando essa porra Sangue Sangue Tem um zumbi aqui porque não marca Pra não me assustar, né? Cadê? Ai, caralho Nossa, tô muito em choque, mano Ah, eu não gosto de criança zumbi, velho Na moral Não é dó, não É medo, velho Antes fosse dó Tô vendo que vai sair um zumbi desse armário, velho Aqui tem zumbi Agora não sei se eu faço uma barricada Ou se eu abro Era um rato, velho Era um rato Por que a luz tá fazendo isso, velho? Caralho Caralho, pra que isso? Tinha certeza que ia sair um zumbi do armário Tinha certeza Não sabia só quando, velho Ai, faz isso não, mano Na moral Isso é totalmente, velho Desnecessário isso Ai, mais armários Pô, a que porra é essa, velho? Não tem nada de remédio essa bosta Claro que o remédio vai ser o último que eu vou achar Vai ser o remédio, né? Pra que é essa música? É, capitão Eu acho que você não vai durar muito, não, irmão Tô pressentindo o pior aqui, viu? Eita Alguma coisa, arrastou alguma coisa pra algum lugar Zumbi ali Tinha que tá Capacete, né? Capacete já era Só vem, mano Imagina que tiver zumbi aqui do lado Morre, mano Morre Morre, mano Tá, podemos ir pra lá Não tô muito seguro, não, hein? Verdade, não tô seguro de nada aqui, velho Opa, energético Porra, não tem espaço pra mais nada na vida Deixa eu ver Pior que eu não posso jogar o que fora aqui? Munição, molotov Não tenho o que jogar fora Eu acho que o refrigerante é um pouquinho pior Eu acho que isso aqui dá mais sustantes Energético aqui, ó O que é isso? Um banheiro Banheirinho de criança Da hora Ah, duas portas O que é aquilo ali? Tem aparecido alguma coisa azul ali Eita Que medo é essa? Ah, não, não, não Vazei, valeu Valeu, falou, velho Zumbi, beleza Mas espírito é demais, velho Na moral Eita Eita Tem mais que um Já era? Ah, mano do céu Tá tenso hoje, hein Por que tá tão tenso? Eu não vou descer lá embaixo, não Porque descer lá em cima é difícil, né? Eu não vou descer lá, não Na moral Passou um espírito por mim Sei lá o que era aquela porra Mais molotov Porra, poderia colocar, né? Temos o molotov Fica a X2 ali, mano Isso é bizarro não poder Ah, aqui saímos, ó Saímos pelo mesmo local? Não Outro local aqui Eita, não tem como entrar Nossa, saída é só saída É entrada, é entrada Saída, é saída Ah, pior que eu preciso entrar de novo Eu preciso achar aquela porra Aqui já matamos geral Apareceu um zumbi agora Que é sacanagem Bom, aqui eu vim Vim, né? Foi exatamente aqui que eu vim Aqui tem a barricada por dentro Não vai abrir Vai ter tirado a barricada ali, né? Será que eu vou ter que descer lá? Porra, capitão Eu não queria te matar Mas eu acho, velho Se eu descer ali Você vai morrer, mano Ah, vamos lá Vai, foda-se Morreu o capitão? Morreu, velho Fazer o quê? Onde era? Aqui, né? Vem, espírito maldito Cadê? Cadê? Ó a voz Cheio das vozes aqui, velho Tô indo sem medo Tô indo sem medo Tô indo sem medo Claro que ia ter que piscar a luz agora, né? Tô indo sem medo Caralho, que denso, mano Que morreu geral? Chave magnética Não sei se é bom ou ruim Ter achado a chave Eles foram pro porão Eles foram pro porão? Se aqui for o porão, pudeu Não é o porão Isso é um negócio que explode ali Achamos o remédio Puta, por que eu acho que vai pular um zumbi aqui? Claro que eu ia cair no porão, né? É claro Puta, se eu morrer aqui Eu tenho que voltar aqui Eu tô pensando que eu vou morrer já Que eu vou ter que voltar aqui Ai, caralho, que denso Eu tô perdendo Legal, estamos sem conexão Ficou a luz apagando Tá, capitão Foi bom Foi bom enquanto durou, viu? Galera, dê tchau para o capitão Ele está nos deixando aqui agora Ai, caralho Por que você tá elétrica? Eita, porra É zumbi essa merda É zumbi não É zumbi, eu sei É fantasma Isso do código Vai fantasma zumbi Caralho, tá foda É sempre ela É sempre a mesma Mano, eu tô dando volta em ciclo, eu acho Aí, voltou Aí, voltou Aí, voltou Aí, voltou Meu Deus do céu Vai, eu não acredito Ai, que isso Caralho O jogo tá demais, hein Ah não, o jogo tá demais, velho Eu só quero sair daqui, velho Por favor Por favor Ah não Ah, eu não acredito, velho Que porra, velho Esse jogo é muito Cusão, mano É, não É de propósito Certeza Certeza que é de propósito Isso, velho Pô, os caras não conseguem nos matar E coloca esses zumbis aí Com um pradinho nas costas Pra gente bater neles e explodir, velho Porra, que merda, mano Estão uns cores saindo, eu acho, velho Nossa, velho Por que eu tô tão em choque, mano Porque o capitão morreu nessa porra Dessa creche abandonada Cheio de zumbi Com espírito E eu vou ter que vir aqui de novo Recuperar tudo Eu não acredito nisso, velho Eu vou ter que entrar de novo aqui Bom, talvez não passar por tudo que eu passei Somente entrar aqui, pegar a mochila e vazar Puta, que merda Vamos ver o que é o próximo sobrevivente aqui Eu tava pressentindo, velho Eu tava pressentindo O capitão ia pro saco E foi pro saco, né Ai, capitão Vamos ver aqui qual o próximo sobrevivente Mano, que merda Esse jogo é muito cuzão, velho Se fosse um zumbi normal aí Eu ia matar De boa Ia sair, velho Mas não Eles colocam bem o zumbi no chão Deitado de bruxo assim Com a porra nas costas E, velho Que merda, viu Quem que é agora? Acho que é um negão, hein Não consigo nem ver a cor dele ali Nossa, mas tá bem mais escuro É um guarda Tá, é um guarda Então vamos ter que ir lá, ó Trocar o remédio Bom, vamos ter que ir lá pegar a nossa mochila, né Vamos ter que ir lá pegar a nossa mochila de volta E aí sim Levar o remédio para o cara E trocar, ó Escape da creche local Temos que entrar na creche Agora, creche Virei o cebolinha, mano Temos que entrar na creche Recuperar os itens Do sobrevivente anterior E vazar da creche Mas é claro Que eu vou deixar isso para o próximo vídeo Mano, passei muitos sustos nesse vídeo Foi tenso Aquela hora que eu estava vendo É, o visor lá, né O radarzinho Apareceu um zumbi no lado da minha cara Então tá tenso Esse jogo tá tenso Mano, de longe aí O pior jogo de zumbi que eu já joguei, velho Sem sombra de dúvidas É, mas isso aí Um dia eu termino ele Eu vou terminar, tá Agora é criar coragem Para chegar na creche lá De novo, né, mano Bom, pelo menos o zumbi lá morreu E o meu zumbi também morreu O meu nem virou zumbi, né Ele explodiu Então não virou zumbi Espero que não tenham muitos zumbis mais lá Não encontramos nenhum zumbi criança Espero que continue assim Mas bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Dê um like Eu vou fazer um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação no canal Se inscreva caso não seja inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais